Então finalmente chegamos até o episódio 60 de Pokémon Jornadas, e Ash já fechou seu time com Dragonite, Gengar, Lucario, Pikachu, Surfette e Dracophish. Sem contar o auxílio que ele já teve do Pokémon Mr. Mime nessa saga. Então será que o time do Ash já está bom? Esse time me lembra muito o time competitivo do Ash lá em Kalos, já que o roteiro forçava muito o aspecto competitivo de Ash. Ash queria ganhar e tinha 6 de vitória em suas partidas de ginásio, rivais e principalmente a Liga Pokémon. Além disso, foi uma das sagas que mais repetiu tipos também. Mas o que podemos projetar para o futuro desse time nas sagas Jornadas? Será que tem espaço para mais outros Pokémons surgirem? Ou Pokémons do passado? Dá para criar esperança em retornos, levando em conta que não temos retornos de Pokémons do passado desde o Nova? Bom, vamos começar com a projeção de vitórias de Pokémons do Ash e tentar pelo menos entender os números. O que o anime pretende com esses Pokémons? A edição é minha, mas todos os créditos em relação à pesquisa das batalhas vão para o usuário Blade lá no Twitter que criou uma tabela com as porcentagens. Ele escolheu usar como base só as batalhas Pokémon que o Ash teve de forma oficial em Jornadas. Ou seja, batalhas oficiais que não contam batalhas com a equipe Rocket, Pokémon selvagens e por aí vai. Porém, eu vou acrescentar o Mr. Mime aqui. Na minha perspectiva, acho interessante acrescentar esse Pokémon. Se quiser entender mais um pouquinho o motivo, eu vou deixar no izinho aí em cima. Mas, bora lá então. Dragonite e Mr. Mime vem com grande força nessa saga, mesmo com poucas batalhas. Em todas as batalhas oficiais, ambos se mantêm invictos com 100% de vitória. Dragonite, acho que é o que mais se destaca aqui, principalmente pelas batalhas oficiais no Mundial. Nos dando uma melhor ótica, se a gente for se focar na batalha contra a Corina. O Pokémon bateu de frente com seus Pokémon e acho que aqui percebemos que o roteiro quer poupar o Dragonite. Provavelmente usá-lo em momentos realmente necessários e que requer apelar de certa forma. Como por exemplo, não, a gente não pode deixar que essa batalha pareça que foi muito forçada. Então vamos jogar aqui o Dragonite, porque a gente sabe que o Pokémon é muito forte. Então eu vejo dessa forma o uso do Dragonite no roteiro. O Mime, como eu disse, apesar de não se encaixar na competição do Mundial, ele já teve uma batalha em Jornadas, que foi na Batalha da Fronteira. Ash decidiu usá-lo e ele foi muito bem, dando uma vitória pro Ash lá naquela competição. Não é do Mundial, mas é uma batalha oficial, então eu acho que vale a pena contar. E eu acho que ele é uma janela, uma pequena porta ali, que pode nos dar a possibilidade de rotação em breve. Mas há outros indícios também que a gente vai discutir já já. Em seguida, temos o Pikachu. Acho que não é surpresa que o Pikachu fique com 88% aqui. No quadro geral, se formos colocar as batalhas do passado, talvez o Pikachu decaia um pouco, mas não ficaria abaixo dos 50%. Isso porque o roteiro sempre vai usar o Pikachu para favorecer a força desse Pokémon. E, enfim, ele precisa mostrar que é o Pokémon mascote, né? A gente sabe que tem um pouquinho de protagonismo injetado no Pikachu, mas não tem problema. A gente gosta. É um Pokémon forte do Ash e faz total sentido estar nessa colocação aqui. O roteiro vem forçando um pouco. Poderia até forçar um pouco menos, dar espaço para outros, porque a gente sabe que o Pikachu é forte. Mas eu acho que a ideia do roteiro é justamente esta. Continuar mostrando o poder do Pikachu do Ash. Logo depois, temos um recém-evoluído Pokémon do Ash, o Sirfetch'd. Ele já está há um tempo nas mãos do Ash e agora acabou evoluindo e já foi usado em algumas batalhas. Mais vezes que o próprio Dragonite, por exemplo. Levando em conta que o Sirfetch'd chegou bem depois. Obviamente, reforçando o que eu disse também sobre os momentos específicos que eles vão querer usar o Dragonite. Deixando o foco, poupando ele de alguma forma. Mas o Sirfetch'd evoluiu e garantiu mais uma vitória. Deixando ele com 50% de taxa de vitória no Mundial. Acho que veremos esse número talvez subir um pouco. Mas com o passar do tempo, talvez ele decaia também. Já que eu consigo ver futuras derrotas no currículo desse Pokémon. Eu acho que eles vão tentar dar uma equilibrada. Mas eu não tenho tanta certeza se ele vai se manter aí nesse 50%. Que é um número bem interessante para um Pokémon ficar. Agora, Lucario e Gengar provavelmente serão os mais trabalhados nos próximos episódios. Ao lado de Dracovish. Já começamos a ver isso no episódio onde o Gengar estava bravo por ter sido deixado no laboratório. Enquanto o Ash e o Goh iam caçar Pokémons de gelo. É legal esse momento porque eu vejo que o Gengar é o mais prejudicado em relação ao Lucario. Até porque em uma vitória, em três batalhas, não é nada agradável. E também o Ash deixando ele no laboratório. Ou seja, o fato do Ash não estar carregando seus Pokémons sempre. Demonstra que ele pode capturar outros Pokémons a qualquer momento. E fazer rotações. Ou seja, o Ash também vem fazendo uso do laboratório Sakuragi. Do parque Sakuragi. Para deixar seus Pokémons lá também. Então, isso é bem interessante. Porque mostra a possibilidade do Ash capturar mais Pokémons. e não se apegar a andar com seus seis Pokémons. Então, o Gengar serve para esse papel também. Para nos ilustrar isso. E talvez projetar a ideia de que mais Pokémons venham por aí. Já o Lucario, eu acho que é realmente o reflexo do Riolo. No caso dessas porcentagens. Esse Pokémons perdeu muitas vezes. Ainda quando não havia evoluído. Então, é justificável aqui o porquê ele está onde está. Mas ele deve brilhar no futuro. E deve vir com força aí. E subir nesse ranking de vitórias, tá? Eu acho que o Lucario não vai ficar tão aqui embaixo, não. Ele deve subir. Acredito que ele deve chegar próximo ali dos 50%. Ou até mesmo subir um pouquinho. Eu acho que eles... Eu prevejo que eles vão trabalhar mais ainda no Lucario. Não acredito que seja um Pokémon que vão entregar para o Ash. E deixar ele perdendo tantas e tantas vezes assim. Mas, lembrando que a gente está considerando batalhas oficiais. E em muitos casos acontecem nessas batalhas. De certos Pokémon perderem mais do que ganharem. E alguns outros acabam tendo maior foco. Como é o caso do Pikachu. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado também. Na hora desse julgamento. Porque ele pode não brilhar tanto em uma competição. Mas, fora de uma competição, ele costuma brilhar bastante. Isso já aconteceu com alguns Pokémon do Ash do passado. Mas, eu não acho que é o caso do Lucario aqui. Por fim, e não menos importante, temos o Dracovish. Que não tem nenhuma batalha de Mundial ainda. Na verdade, ele não tem batalha nenhuma. Porque ele não fez nenhuma batalha. Então, a gente não pode contar. Mas, a gente já consegue ver que ele vai ser trabalhado em breve. Não podemos esquecer também que Ash fez batalhas do Mundial em off-screen. Ou seja, batalhas que foram realizadas. Mas, não foram transmitidas pelo anime Pokémon. Ou, no caso, eles decidiram por não colocar. Simplesmente, ilustraram ali que o Ash fez batalha com alguns dos seus Pokémon em modo off-screen. E foram alguns Pokémon ali como Dragonite, Lucario e Gengar que foram utilizados. E também o Pikachu. Acredito que nunca veremos essas batalhas. Mas, como a gente não tem noção de como essas batalhas foram. Se houve derrotas ou vitórias. Como é que foi o desempenho de cada Pokémon. Então, é difícil precisar e colocar nesse gráfico. Mas, a gente acredita que sim. Que esses Pokémon tenham se dado bem. Até porque o Ash subiu na sua classificação do Mundial. Então, a gente chega até aqui. Não dá nem pra acreditar que tudo isso aconteceu em 60 episódios. Levando em conta que o Ash está dividindo o protagonismo. Mas, eu acho que com o trabalho do off-screen. A chegada de mais episódios em breve. E juntando essas porcentagens. Acho que existe muito espaço para o retorno de Pokémons do passado. E, ao mesmo tempo, a captura de mais Pokémon. Ash está em uma competição. E a gente entende que ele precisa de tipos de Pokémon. Que cubram certas fraquezas em alguns momentos. Se o objetivo é o Leon. E ao julgar o time dele nos jogos. E se o anime quiser fazer uma batalha completa. Por exemplo, contra o Leon. Eu acho que o time atual do Ash. Talvez não seja o mais interessante. Lógico. Levando em conta o time do Leon nos jogos também. Também o roteiro gosta de forçar o Leon. Como um invicto. E seu Charizard não é qualquer coisa. Então, eu acredito que o Leon venha com força também. Para cima do Ash. Mas, a gente não pode esquecer também. Que antes do Leon. Há outros personagens que devem surgir. E que são muito poderosos. E, consequentemente, o Ash vai ter que lidar com eles. E cobrir as suas fraquezas. Então, eu acho que existe sim. Espaço para retornos de outros Pokémon. E capturas de outros Pokémon. Desejos pessoais que eu tenho aqui. Seriam Incineroar. Infernape. Sceptile. Que seriam Pokémon bem interessantes. Ou, quem sabe, o retorno da Beyliffe. Ou do Torterra. Se o roteiro permitir retorno e evolução em conjunto. Beyliffe, acho que seria um Pokémon bem legal. Lembrando que o roteiro não se importa muito com o status do Pokémon. Então, se você acha que Meganeon seria um Pokémon ruim. Para o Ash ter em mãos. Por conta de seus status. Eu já não acho que funciona tanto assim no anime. Levando em conta também. Que eu não acharia estranho o retorno, por exemplo, do Rowlet. Um Pokémon na primeira forma. Mas, a gente sabe que é um Pokémon muito forte. Lycanroc também seria um Pokémon bem legal aqui. Para retornar. Até porque está fresco na memória do pessoal. E é um Pokémon poderoso também. Greninja, eu acho que é a aposta grande de todo mundo. Porque ele é a celebridade entre os Pokémons do Ash. Ao lado do Charizard. Então, acho que tem chance sim. Do Greninja retornar para esse time. Mas, a questão que fica. E eu acho que, pelo menos tentando abrir um pouquinho a mente do pessoal. É que esse time não termina por aqui. Eu acho pouco provável que o roteiro se feche nesses 6 Pokémon no episódio 60. E fique assim. Eu acho que o anime ainda vai explorar muito mais outros Pokémon na mão do Ash. E também, retorno aí de Pokémons. Porque já faz um bom tempo. Que não temos aí a formação de times dos sonhos. De criação de outros times por parte do Ash. E eu acho que tem muita chance disso acontecer sim. Porque Jornadas é uma saga muito receptiva para esse tipo de acontecimento. Mas, lógico. Vamos com calma, né? Bom, de qualquer forma. Eu projeto aí os próximos episódios. Girando em torno de Dragovich. Gengar. E principalmente o Lucario. Por incrível que pareça. Por conta que eu acho que ele precisa mostrar um pouquinho mais ainda. Nesse Mundial. Eu também não gostaria de ver ele preso. A só a batalhas contra a Bi. No anime Pokémon. Gostaria de ver ele mais se focando em outros personagens. Contra outros Pokémon. Seria bem interessante também para a evolução pessoal desse Pokémon. Do mais é isso. Quero saber a opinião de vocês. Quero saber a projeção que vocês têm em relação ao time do Ash. Na sua opinião está bom? Falta alguma coisa? O que vocês gostariam de ver? Enfim. Me diga aí nos comentários. Para mim, está razoável. Está legal. Mas eu realmente quero ver outros Pokémon. Para que possa ser feito rotação. Então, indícios para isso tem. Acontecimentos que estão rolando ali. Cobrem completamente o argumento de que ele pode sim trazer Pokémons do passado. Ou capturar outros Pokémon. E essa é a minha aposta. Um Pokémon que eu gostaria que ele capturasse. Vocês já sabem disso. É o Tyranitar. É um Pokémon que eu acho que encaixaria bem aí para o time do Ash. Seria bem interessante ver o Ash com esse Pokémon em mãos. No mais, pessoal. É isso. O Camarão vai ficando por aqui. Um forte abraço para vocês. A gente se vê logo, logo aqui no canal do Camaleão. Um abraço. Fui.